Na vida de uma criança de 10 anos, que vem sendo estufrada há 4 anos, por um tio, essa criança, depois de ser violentada, engravidou fruto desse estufro. E os fundamentalistas estão aqui para dizer que a vida dela não importa, para colocar a vida de uma menina de 10 anos em risco. Nós estamos aqui, no contexto de pandemia, respeitando o isolamento social, usando máscara, para dizer que nossas vidas importam, que a vida dessa menina estufrada importa para toda a sociedade. E a vida dessa menina estufrada importa para toda a sociedade. O aborto legal é um direito. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Gravidez forçada é tortura. Gravidez forçada é tortura. Gravidez aos 10 anos é morte. Gravidez aos 10 anos é morte. É por isso que a gente vai dizer É por isso que a gente vai dizer E vai repetir E vai repetir Abosto legal Abosto legal Seguro Seguro E gratuito E gratuito Para não morrer Para não morrer Pela vida das meninas e das mulheres Pela vida das meninas e das mulheres Legaliza 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 É por isso que a gente vai dizer